Esse ano vai ficar dia, na verdade vai ficar dia 5 de fevereiro, só dia 4 de fevereiro é véspera de Ano Novo Chinês. Cada ano muda a data? Exatamente, cada ano muda, porque Ano Novo Chinês, a China usa calendário lunar para comemorar. Aliás, a maioria filiado da China, filiado de chinês, também usa calendário lunar para comemorar. Aqui Ano Novo, a maioria a gente comemora, chama os colegas, ou seja, amigos, melhor amigos, né? Claro, tem pessoa com família junto também, mas na China tem dois jeitos. Primeiro, é Ano Novo sim, dia pronome de janeiro. Pessoa também falando, ah, feliz Ano Novo para você e sua família, mesma coisa. Mas nesse dia, para chinês, não é tão importante, porque não é Ano Novo Chinês, ainda não chega. Só Ano Novo sim, né? Mas Ano Novo Chinês, para mim, pensa, né? Ano Novo Chinês, normalmente só família, fica junto mesmo. Não é colega, não é melhor amigos, não. O horóscopo chinês conta com 12 signos, mas não são os mesmos do Brasil, como Sagitário, Capricórnio ou Aquário. Por lá, são 12 animais. Cada animal indica um signo, e esse signo, cada 12 anos, passa uma vez. Cada 12 anos passa. E nesse caso, esse signo, como fosse uma... Aqui, normalmente, a pessoa pergunta, qual é o seu signo? Você vai falar, ah, eu sou escopião, eu sou negro. Porque conta por mês, lá por ano, né? E cada ano, signo diferente. E esse ano, foi ano de porco. É que os chineses gostam demais. Porque signo do porco, para a gente, sente que é bem sorte. Porque imagina, pensa, porco, ele faz o quê? A maioria não faz nada. Ele tem dormir, comer, dormir, comer. Não tem nada preocupado. Então, por isso, os chineses, talvez, devem ser assim, gostam. A razão do horóscopo chinês ter esses 12 animais é uma história muito interessante, que nós pedimos para o João Bidu nos contar. E como nasceu o horóscopo chinês? Bom, segundo as antigas lendas chinesas, em uma determinada época, muito antiga, né? Buda, pessoalmente, convidou todos os animais para poder celebrar o ano novo. No entanto, nem todos ouviram, e apenas 12 deles apareceram. O rato, o touro, o tigre, o coelho, o serpente, o cavalo, o cabra, o galo, o macaco, o cão, o porco e o dragão. Por isso, a cada um desses animais foi dado um ano de presente. Esses são os 12 signos do horóscopo chinês. E quem vai governar a partir de 5 de fevereiro é o meu porco. É, o porco, símbolo de paciência, bondade, que influencia as pessoas a serem mais doces e generosas e, ao mesmo tempo, né, dá mais determinação e coragem para que elas alcancem as suas metas e as suas ambições. Valeu, Mira! Feliz Ano Novo Chinês para todo mundo!